Vários jovens ficaram feridos após uma briga generalizada na canaleta do ônibus ao lado do terminal do Capão Raso em Curitiba. Armados com paus e pedras, torcedores do Atlético Paranaense fizeram do terminal e da região um palco de guerra após encontrar um grupo de torcedores do time rival. As vítimas agredidas sofreram ferimentos na cabeça que teriam sido causados por chutes e golpes com pedaços de pau. Os jovens feridos correram para longe do terminal. Alguns foram para suas casas, que ficam próximas ao local, na tentativa de não apanhar ainda mais do grupo de torcedores que aumentava. Na confusão, pelo menos cinco jovens ficaram feridos em estado grave e foram socorridos por três ambulâncias do SEAT ao Hospital do Trabalhador. Próximo ali, num condomínio ali próximo, né, Irmãs Paulina. Mas provavelmente deve ser a mesma situação, mas agora chegando aqui a gente verificou que tem outras vítimas aí já foram atendidas anteriormente. Então, pela coincidência de horário aí, lesões parecidas, pode ser realmente o mesmo confronto de torcidas aí. Agora, domingo, dia de jogo, sempre a mesma situação. Se repete, os jovens sempre se envolvendo em briga, né? É verdade. É lamentável, né? Às vezes o pessoal sair de casa para se divertir, para aproveitar o fim de semana, acaba se envolvendo em briga e estraga o fim de semana de todo mundo, né? É uma pena. Tchau. 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 Tchau.